E gente, beleza? Muito beleza pra vocês, aqui é o Otis Robson, né? Beleza? Gente, hoje é quinta-feira, né? Sexta. Hoje é sexta. Hoje não tem aula pro Juan hoje, não. O Juan não foi pra aula hoje. Não acredita? Porque ele tá de folga, é trabalho coletivo, os abus nem também teve aula, os abus na hora da você tá dormindo. Mas ele tá acordado já tomando café, já. Né, gente? Beleza com vocês? Esse aqui é o padrinho de vocês, o Otis Robson. Gente, vocês viram lá a bagunça que o Matheus faria, sofreram aquela bagunça, aqueles carrinhos da classe média. Só procurou um bilhete de um comunicado dos horários da matéria. E eles fizeram bagunças. Não tem jeito, não. Comigo eles são uma beleza também. Comigo eu dou ordem pra eles e fica silêncio. Mas os outros não sabem o que tem, não. E esse que deixou o remadrinho mais complicado ainda, o remadrinho tem que tá perreado todo dia. 4 meninos que não colabora. Né? Aí sim que vai ter que estar de acordo com qualquer um. Porque os outros não tão lembrados que os outros. Né? Gente, vamos agora com mais um vídeo agora. É, palestra 16 agora. Quinto, tá tudo 15. Palestra 15, se não me engano. Palestra 15. É, 16. Tá bom? Então, pra você que assiste o vídeo todo dia, tem que ter lembrado dos vídeos de antes. Pra gente colaborar, pra gente fazer maravilha de autocontato. E de a gente fazer o melhor disso, né? É bem inclusado ainda, pessoal. Porque as pessoas não estão na mente. Né? Belas Fazendas. Nós vamos fazer hoje, viu? É... Belas Fazendas. De Fazendas, né? Vamos fazer um vídeo palestra. 16. Fazendas. Tá? A Marleninha tá aqui. E nós estamos tudo aqui em Tizinho. Para o vídeo de bem nacional. Né? Então, qualquer coisa disso aí, serve mais esperanças ainda que a gente gravar um vídeo, né? Reduzir, né? Ficar com um acordo mais avançado que os outros, né? Tivesse melhorias, né? De alteração de vídeo. Qualquer coisa assim, nós resolvemos o caso. Mas todo mundo está reduzindo isso aí. Né? As pessoas correm o caso bem a leve. Não deixando nem os carros, tá? Ficar todo mundo naquele do Zed, né? Que só foi assim ainda. Que estamos... Fazer... Uns vídeos bem com o Zed, né? Mas o que era disso? Qualquer pessoa pode... Avaliar o contato, né? Você pode ficar... Meia hora... É... Zerando naquele contato. Gente, a última palestra, viu? Última palestra. Então... Fazendo assim já. A Marlene está aqui. Então... Eu vou chamar agora em ela. Para reduzir o caso com vocês. Marlene. Estou aqui, gente. Beleza com vocês. Aqui é a Marlene. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, a Marleninha agora... Vou deixar aqui um pouquinho ela falando sobre fazendas, né? Fazendas, né? Que ocorrem nas fazendas, né? Ou agrícolas. E que ela... É... Soube de alguma fazenda, né? É, fazendas antivas. Opa! E muito bom que a gente pode reduzir. Então... Pegar filme naquele lugar que... Mas, gente, o Juan vai pintar mais um quadro, viu? O Juan já começa as pinturas dele. Vai pintar mais um quadro. Tá bom? Juan. Juan vai pintar mais um quadro. Mas vamos ver o que vai rolar. Vamos ver. Gente, é um pouco mais de zedo. O que ocorre nas pessoas, né? Principalmente tem impacto com aquilo lá. E ouvir e falar. Né? A pessoa... Se floresce muito com aquilo. E... Dá acordo, né? E fica mais... Gostido, né? Então... É só eu tenho que ter... Um toque do celular, né? Que... Só levar calcão, né, mãe? Não. E fazer um minuto patito aqui lá. Que... Tá ocorrendo na patinha da fazenda. Que tá roubando mais... Então, olha... A Marlene vai falar pra vocês agora. A fazenda. Viu? E volta em diante. Então, meus amigos... O Zabu já tá tomando café já, viu gente? Tô aqui no Zap Zap aqui. E o Zabu falando que vai tomar um café. Vai tomar um café. Vai tomar um café aqui. Falou com o Zap Zap. Então, antes... Vocês... Então... Já já ficou a falar sobre isso, né? E... Tem uma conta que lá... Pode falar sobre o que tá fazendo aí. Gente, a Marlene vai falar com vocês aí. Gente, vamos falar agora, meus amores, sobre as fazendas, né? Bem curtidas. E... Um minuto agora pra falar com vocês agora. É bem que a gente tem real isso. É... Das fazendas bem... Relatadíssimo, né? Ficar... Iduzindo, ficar... É... Relando com aquilo lá, né? Então... Eu sou uma lontra, né? E... Fazendas... Que eu... Dei aqui falar pra vocês aqui. É... Que qualquer um faz a parte de si mesmo, né? Faz a parte de si mesmo. E não deixa escapar. Porque quem deixa escapar vai pro brejo. Então... É bem... Curtida ainda você... Prontolar, né? Ficar um pouco mais ativos. Então... É bem... Curtida ainda que você... Renova, né? Renova naquele outro lá. E... Um momento assim de arcado, né? E faz um minuto assim de alteração. É... Rorando, né? Que... É bem... É bem ativo ainda, né? Que isso não muda se reduzindo. E... Qualquer hora dessa, né? É... Rídos das fazendas, né? O Otis falou pra vocês sobre fazendas que eu ia ativo. Não. Se não me engano, foi o Ben, né? Foi o Ben que falou pra vocês. Né? Aí tem tudo... Os contatos da fazenda, né? Então... É... Muito assim pra falar, né? Muito assim pra falar... Das fazendas, né? É bem ativo ainda que você ocorre nas fazendas. Otis... A fazenda pode ser ativa? Pode ser. Pode ser, é bem... Bem ativo ainda, né? Então é bem ativo ainda, que... É bem ativo ainda, né? Então é assim. É. E é bem... Comemorável... Que os outros... Alcança, né? Fica reduzindo as fazendas, e... Qualquer uma desses, nós pode rolar, né? Né? E pode ficar acudo, pode ficar emocional, né? Se a pessoa for daquele jeito lá... Gente... É bem ativo ainda, gente. Que você ocorre nas fazendas criativas, uma lontra, né? E ocorre isso simplesmente, né? Então... É bem ativo ainda. Se as fazendas for... Um pouquinho mais irritada ainda, né? Que... A gente pode cansar vários tempos em diante. E ficar um pouco mais assurto naquilo lá. E... Controlar um pouco, né? Se fizer... Doa cura assim... A pessoa tá recogindo, tá lutando contra outro, né? Não deixa nem escapar, né? Porque o povo disse que a fazenda tá em coração. Não tem o mesmo povo lá naquela fazenda. Mega fazenda agora. Lindas fazendas, né? A campa, né? E tivesse... Um pouco mais ativos ainda, né? É, gente. É, o Juan tá aqui. Então, gente. Lembre-se que a gente tá falando aqui. Fazendas orativas. Anota no papel aí. Fazendas orativas. É bom que você vai assistir de graça, viu? Você vai assistir de graça as fazendas. Agronegócio. Fazenda agro, né? Fazenda agro. Tem um canal também. Que tem um bocado de visualizações. Não faz dos midosos é que ele tá. Então, você assiste a fazenda agroantativas e fica bem ativo ainda. Porque tu aqui ensina de boi, vaca, né? É... Nelore, né? E é bom que a gente recebe mais contato ainda. A luta passando. E... E é bem que tal é isso. Você reduzir, você ficar atento. E é bem ativo ainda que você está... Gente, a fazenda pode ser dada a você mesmo que tá assistindo o canal. É, gente. Você mesmo que tá assistindo aí, ocorre mais um jeito, né? Parar o vídeo aqui em 14 minutos, viu? Já tive vídeo. 14 minutos. E você pode ficar atento mais. E... E é bem ativo ainda que você... Atraia as fazendas, né? Ocorra, tá sendo o caso impossível, né? Que alguém atrai as fazendas, né? Ficar bem ativas ainda. Vou ali. Fala mais um pouquinho aí. E é bem útil ainda que você tá... Que dizindo, tá... Relatando. Gente, a minha vida hoje tá muito... Confusa. Eu não tô nem sabendo. Hoje eu tô meio tristinho. Tô meio triste hoje. É o caso do calor, né? É... É bem. Tá te vendo que eu tô meio triste. Sou uma lontra. Eu tô meio tristinho. As papinhas pra baixo. Triste. Que eu não tô nem ansindo. Eu já tenho um sonho hoje. Sonhei. Eu dormi de dupla lá. Ontem. Foi ontem que eu dormi. Ontem. Antes de ontem que eu fui dormir. Tive um sonho. Um caso, eu dou de lontra. Né? E... Sonhei lá. Pante polvo lá. Que eu não peço pra nada. Né? Esses caçadores. Eu não gosto dessas coisas de caçadores. E aí, de repente, já dá isso. A gente tá meio triste. Eu já falei pro Isabel que eu tô meio tristinho. E... Preciso de carinho, né? Hoje eu dormi. Acabei de acordar e não senti nadinha. Eu sou aí de coisa boa. Bom que Deus vai sapar muitas vezes. E a gente aí, que não tá ruzindo. E bem... Muito bem que está... Ruzindo, né? Né? Pensa daqui no outro lá. Tá... É... Acordando, né? E bem curtinho ainda. Que você estivesse... Relatando, né? Fazia... É bem sentido. Para as pessoas lá. Teve um sonho, né? Eu sei que eu cantei pra vocês. Eita. Gente... A nossa Marleninha contou pra vocês. Que ela teve um sonho hoje, viu gente? Ela teve um sonho. Aê! É um pouquinho mais antes disso, né? Que estava induzindo, né? E totalmente isso. Esse sonho foi pra lembrar as pessoas, né? Pra ver se... Ocorre um manto simples, né? Então... Várias pessoas estão sonhando com aquilo lá, né? Estão induzindo aquela mínima coisa de você... Se entregar, né? Caçadores de lontra? Jamais, né? E vá tomando a soda. Né? Esses caçadores que não tem jeito. Caçando animais. Fica... Pegando firme, né? Nossa, vai... Pra casa do chapéu. Né? Se alguém está induzindo, né? Então tá. Gente, o vídeo está indo por aqui. Se tiver gostado desse vídeo, medir ele, deixa aqui o favorito. Se inscreva no canal. E avalia mais o sino que não está avaliado. Clica no sino, se inscreva e deixa o like favorito. Tchau, gente. Falou, pessoal.